Deixa eu te dizer, antes de mais nada, que eu não acredito numa onda conservadora, hein? Só para ser um preâmbulo, eu não acredito em onda fascista e onda conservadora. Eu acho que tem o desarme da esquerda, nesse vácuo é que a direita aparece. Eu vou atender o pedido de vocês sobre o que é esse neoliberalismo, etc. Mas eu não me impressiono, não tem onda fascista e não tem onda conservadora. Mas o conservadorismo e a direita estão complicados na América Latina. Só que estou te fazendo essa advertência, que eu acho que é importante. Me dá um governo de direita com popularidade hoje. Henrique Peña Nieto no México? Abaixo do cu do cachorro. Macri na Argentina? Complicadíssimo. Trump nos Estados Unidos? Estão pedindo impeachment dele. Onde é que tem essa onda conservadora? Não vejo. Mélenchon na França, Cobre na Inglaterra, Bernie Sanders nos Estados Unidos. Bom, no Equador ganhou a esquerda, na Venezuela Maduro se mantém, na Bolívia Evo vai muito bem. Aqui no Brasil quem se atrasa? Por causa de quê? Por causa de cirulismo, de quinta categoria que está aí. O liberalismo é a norma. Uma ordem liberal é a norma. No capitalismo dependente, no capitalismo periférico latino-americano, esse liberalismo não pode se apresentar com as características ideológicas do liberalismo clássico. Então essa é a primeira consideração que eu queria fazer. Porque aqui o liberalismo fica dizendo, olha, na origem o liberalismo foi uma promessa de direitos, liberdade, igualdade, fraternidade, a consigna da Revolução Francesa. Mas já no auge da Revolução Francesa, em 1804, o Haiti, a Revolução Haitiana, desmascarou o liberalismo clássico, supostamente portador de bondades. Quando? Quando os negros no Haiti decidiram que gostaram tanto do bordão burguês que decidiram aplicar no Haiti. E Tossando de Louverture terminou seus dias em uma cadeia napoleônica. E foi Jean Jacques de Salines, um escravo, que não tinha a formação francesa de Tossando de Louverture, que fez a resistência haitiana até o fundo e até o fim. Os franceses, herdeiros do liberté, igualité, fraternité, jamais aceitaram que os negros, ex-escravos, da colônia mais próspera dos franceses, levassem a cabo sua independência e afogaram o Haiti no sangue. E condenaram eles a 200 anos de solidão. Então, as bondades de um liberalismo europeu, clássico, etc., nunca existiram lá. Porque ficou claro, inclusive, na Comuna de Paris. Depois daquelas sete semanas gloriosas, as forças burguesas afogaram a Comuna em sangue completo de homens, mulheres e crianças. Então, nunca acreditei nisso. Agora, o liberalismo da periferia, ele é ainda mais escrachado, né? Porque aqui o liberalismo conviveu com todo tipo de violação da ordem democrática, da instauração de ditaduras militares, da implantação sistemática do terrorismo de Estado, de maneira muito evidente, desinibida, né? O liberalismo econômico aqui, por exemplo, é sempre acompanhado de ditaduras sanguinárias. A Argentina, Paraguai, a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o terrorismo de Estado, na América Central, El Salvador, Guatemala. Nós podemos observar. Sempre que o povo aqui tentou na América Latina fazer reformas, pensemos, por exemplo, a Guatemala de Jacob Arbenz, 54, que é o período que os Estados Unidos inauguram a longa noite de terror aqui. O que o povo queria? Implantar o comunismo na Guatemala? Não. Jacob Arbenz queria fazer, em primeiro lugar, a reforma agrária e dar a terra à maioria da população que era indígena. Eliminar a influência da Unite Freude no Estado, no Exército e nas políticas públicas, etc. Em terceiro lugar, queria manter a soberania do país. Ora, isso foi massacrado por completo. Agora, esses não eram os princípios, acaso, do liberalismo clássico? Eram. Só que na periferia capitalista não podem ser aplicados. O Guatemala foi exemplar. O Che Guevara estava lá. E o Che Guevara assistiu aquilo. E por isso que em 59, do período de 54 a 59, tanto Fidel como Che Guevara, que observaram muito a Guatemala, não se iludiram em nenhum momento com o que estava em jogo. Então, o liberalismo é a norma. E ele é a norma dessa forma. Então, ele se aparece sem os balangandans franceses, sem aquele suposto charminho inglês. Ele aparece nua e cruamente, envolvido em formas de exploração brutais, então a superexploração da força de trabalho que comanda o desenvolvimento capitalista, a estrangeirização completa da economia e, portanto, nenhum vestido de soberania na política externa. Obviamente que não pode responder. A cidadania, o direito à cidade que Marx manifesta no Partido Comunista, e ficam aí essas pessoas reclamando por cidadania, num discurso bocó e liberal de terceira categoria, não pode ser assegurada a cidadania aqui. Até o Caetano Veloso sabe que aqui ninguém é cidadão. Então, como é que as pessoas ficam gritando por cidadania? Aquele que grita por cidadania tem que abraçar a revolução social, que é a única forma de fazer aqui. Nós vimos isso onde? Em Cuba. Qual é o estado de bem-estar social mais avançado que nós temos na América Latina? Cuba, fruto da Revolução de 59. Depois nós vemos qual é o estado em que os direitos humanos são mais respeitados? Na América Central. É Nicarágua. Por quê? Porque teve a Revolução Sandinista. Se não, vai lá ver o que é Honduras, o que é Guatemala, o que é El Salvador. O contraste é gritante. E depois tem os casos mais escancarados de colonialismo, o caso de Porto Rico, que é um estado livre associado aos Estados Unidos. E tem as formas mais impiedosas de terrorismo de estado, que é o caso colombiano. Um terrorismo de estado gigantesco que convive com imprensa livre, tribunais, eleições periódicas e uma matança generalizada. Por isso lá na Colômbia todo mundo sabe. É mais fácil ser guerrilheiro do que ser sindicalista. Porque o sujeito começa a remedicar água, trabalho e emprego e é exterminado de maneira absolutamente impune, né? Uma matança na Colômbia. Então vejo que o liberalismo aqui, ele convive com o terrorismo de estado perfeitamente bem. Então não há para que se enganar. Nesse contexto é que eu digo que não há onda conservadora ascendente, porque essa é a norma entre nós. Eu diria que não guarda relação com a capacidade da direita, mas com as deficiências da esquerda. Quero deixar muito claramente estabelecido isso. 2013, uma manifestação de um movimento muito importante, que é o movimento Passe Livre, que todos os anos se manifestava, por exemplo, em Florianópolis de maneira muito clara, a Revolta da Catraca na Bahia, no mesmo ano que foi Florianópolis também, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, o movimento Passe Livre, uma organização de 40 jovens em São Paulo. se insurge e encontra 20% do aumento da passagem, decretado por Alquimim do PSDB e Fernando Haddad do PT. Os dois anunciam, o prefeitinho do PT, com o governadorzinho do PSDB, nesse sistema petucano, que funciona na prática, com divergências parlamentares, mas coincidência programática, anunciam o aumento da passagem. A juventude sai à rua, encontra uma imensa solidariedade, a polícia reprime barbaramente, a solidariedade aumenta. Num contexto de exaustão da política petista e do plano real, foi o movimento Passe Livre, que escancarou para o país a falência do sistema petucano e das chamadas políticas sociais. O brado, na rua, foi muito claro. Qual foi? Queremos transporte padrão FIFA. Cristalino, límpido. É claro que, diante daquele colapso do governo de Dilma Rousseff, mas também dos governos lulistas, por quê? Porque durante todos os anos do governo de Lula e Dilma, os governos petistas praticaram superávit fiscal. Sabe o que significa isso? É claro que a arrecadação e o gasto do governo dava um superávit gigantesco. Enquanto que saúde, educação e transporte estavam lixo. Mas o petismo produzia em ambos os setores sociais aquilo que eu chamo de uma digestão moral da pobreza. Ou seja, pela primeira vez, se gastava algo com os pobres. Quanto? 0,47% do PIB. Enquanto os governos petistas, a gente dá 7, 8, 9, 10% para o rentismo, para a especulação mais viva e canalha que nós temos no Brasil. Multiplicando a dívida interna e fazendo essa república rentista, que iniciada por tucanos, teve Lula e Dilma como alguém que tocou a manivela mais fundo ainda, com mais força. Nesse contexto, a solidariedade da população, a repressão ao movimento passe-livre e o fato de que o transporte consumia 32% do salário dos trabalhadores em São Paulo, que 4 milhões deles consumiam 4 horas diárias indo do trabalho para casa e voltando do caso para o trabalho, um transporte caro e ineficiente, com milhares e milhares de pessoas indo a pé para o trabalho, exibiu os limites da política econômica que correspondia a essa digestão moral da pobreza sem tocar nas causas fundamentais. A burguesia estava contente, porque supostamente tratava a questão social sem mexer na propriedade e no poder político. Dava umas migalhas. O petismo fazia de conta que isso dava coesão social, quando era só essa digestão moral da pobreza. O primeiro movimento que sai na rua encontrou uma solidariedade de todo tipo. Rapidamente, nunca esqueço o papel da Globo, diante da desmoralização dos partidos políticos, a Globo atuou. Primeiro, atacando vilmente o movimento. E 3, 4 dias depois, diante da solidariedade, nada mais, nada menos, do que um pequeno canalha, como aquele cineasta, como é que chama? Arnaldo Jabor, vai para a televisão e depois de escrachar completamente o movimento, começa a dar carta de cidadania para os meninos e começam a mudar a linha editorial. Quando começam a mudar a linha editorial, abriram e escancararam as portas para que um movimento liberal começasse a tomar conta do movimento. Logo em seguida, o MBL, o movimento Passe Livre, diz, nós encerramos a nossa pauta, conquistamos a revogação e vamos embora. E aí entrou essas organizações influenciadas por um Washington e pagas pelo empresariado, que é uma burguesia vende pátria completa. E começa a capitalizar o movimento. Bem, aí as pessoas dizem, ó o ascenso da direita. Muito bem. Qual foi a reação da presidente Dilma diante das manifestações de 2013? Chamou, em lugar de ver aquele movimento de massas ascendendo com uma ampla solidariedade social, ela romper as amarras do Congresso Nacional. Porque aí, qual era o discurso petista? O discurso petista não tem correlação de forças. Mas quando emergiu aquilo tudo, quem poderia capitalizar? A presidente Dilma. Devia ter encabeçado o movimento e colocado o Congresso no canto. O que que ela fez? Flertou com o movimento, recuou no aumento da passagem, esvaziou o movimento e manteve a aliança com a canalha que finalmente a tirou. Sobre que argumento? No argumento que 2014 estava ali, ela precisava da reeleição. Se reelegeu com todo aquele sistema corrupto. Dilma, Lula, no maior sistema de corrupção que a gente conhece. Então eu digo, o Moro persegue o Lula. É evidente. Ele tem apreço e predileção pelos tucanos. Está mais do que claro. Mas isso não exime, Lula, de uma responsabilidade criminosa que ele tem de ser cúmplice desse sistema corrupto. O petismo se deu bem nesse sistema. Quem colocou Eduardo Cunha lá? Acaso fui eu? Acaso foi o movimento Passe Livre? Não. Foram os acordos de um toma lá, dá cá que continua com Michel Temer. E há vídeos aí na internet mostrando Dilma, falando maravilhas de Michel Temer. Alguém desconhecia quem era Michel Temer? Não. É porque o petismo chafurdou nesse sistema corrupto. Lula, Dilma. E estão fazendo tudo de novo. Bom, o cansaço social desse sistema se manifestou como anti-Dilma. Óbvio. A Dilma o que que fez? Chamou os governadores e alguns prefeitos da Capitais para um pacto. Cinco pontos. Qual era o ponto número um? Respeito à responsabilidade fiscal. Quando faz isso, significa vida eterna para o rentismo. Quando faz isso, dá alguma coisinha, mas não atende nada na prática. Foi para 2014. Dilma ganha eleição acusando o Aécio de tudo. E um mês depois, aceita o programa econômico do Aécio num estelionato eleitoral sem precedentes. Quando fez isso, aos olhos de milhões, a massa disse, bom, um monte de gente votou na Dilma não porque gostava dela, mas porque queria rechaçar o Aécio. Um monte de gente votou no Aécio não porque gostasse do Tucano, mas porque queria rechaçar a pobreza moral e o cinismo dos petistas. Milhões votaram nulo, branco, e se ausentaram. Eu, inclusive, segundo tudo, não votei nulo. Bom, um mês depois, Dilma aplicou o programa do derrotado, do Armínio Fraga. E a população ficou atônita, perdeu a legitimidade social, ficou na mão do covil de ladrões. O covil de ladrões, já disse, bom, tira a Dilma. Pronto, simples, essa é a história. Não tem que buscar razões internacionais, o imperialismo. Quando é que a gente, o imperialismo, apoiava o Lula e a Dilma? Não existiu durante os 13 anos que o petismo nadou de braçada e gozou de uma certa simpatia eleitoral, não popular? Eleitoral. Ele tem que fazer uma diferenciação aqui. Uma coisa é um líder popular, que o Lula não é mais, porque o líder popular comanda a massa, convoca a massa, ganha a confiança da massa, exerce, coloca o povo em movimento. O Lula é um líder eleitoral, algo muito distinto. E nós estamos vendo cada vez mais isso. O epílogo foi perder o mandato para uma canalha sem convocar o povo para defender. Eu nunca vi isso na América Latina. Nunca vi alguém perder o mandato. Falar em golpe, falar das consequências desse golpe e não chamar o povo para responder é de um cinismo brutal. Essa gente tem que ser responsabilizada por isso. E agora ainda pedindo perdão aos golpistas. Então, nesse contexto, é que uma direita aproveitou. Inexorável. Bom, as massas que saíram à rua eram de direita, a verde, a amarela, o tacrim, o quê? Que saísse com o Manifesto Comunista embaixo do braço depois de 13 anos do petismo, cuja norma foi Lulinha, paz e amor, no capitalismo dependente, em que 83% da população economicamente ativa recebia até 3 salários mínimos, que não era o salário mínimo nem sequer necessário do Diese. Durante todos esses anos do lulismo, a despeito dos programas sociais, aumentou a concentração de renda e a concentração do patrimônio. Agora os dados são eloquentes a respeito. Portanto, aquela direita se aproveitou da debilidade da esquerda, de uma esquerda que tinha sido fracassada historicamente, como agora está demonstrado. Então, o petismo é a miséria intelectual, moral e política de uma esquerda que existiu. Agora está nascendo sobre os escombros de uma nova esquerda. Essa esquerda tem que entender que ela ou enfrenta com o programa da revolução, essa direita, ou a direita vence. Você menciona a Marilena Schaui. Ela é uma especialista em espinosa. A espinosa mereceu o exílio. Foi um filósofo que o Marx leu com atenção. Marilena Schaui é autora de uma frase que a desacredita, que a desabona. quando o Lula fala, tudo se ilumina. O petismo, essa frase tu disse que é de 99? É. Bom, em 99, o Lula já estava submetido a uma razão de Estado e uma razão cínica. portanto, a função da filosofia é também conciliar política e verdade. E nesse contexto, a filosofia brasileira está aqui mais para dourar a pílula do que para afirmar a verdade, a busca da verdade. Em 99, o petismo já estava completamente submetido a uma razão de Estado, preparando para assumir parte constitutiva, seu papel no sistema petucano. Divergências parlamentares, uma certa divergência social e comunhão no programa econômico e na política externa. Absoluta. Então, não me parece uma boa referência. Depois disso, a filósofa começou a escraxar a classe média. Observe-se, nós temos que falar sobre os intelectuais. Começou a falar contra a classe média. Mas quem é que colocou em amplos setores sociais o espírito de classe média esterilizando a consciência dos trabalhadores e operária camponesa? O Lula. O Lula que imaginou um país classe média. Como? Na periferia capitalista? Pois até nos Estados Unidos... Agora saiu um estudo essa semana da OCDE falando que tem uma nova classe média no mundo. Qual é o segredo da pirâmide? O segredo da pirâmide é que eles colocam no intervalo daqueles que gastam entre 10 e 100 dólares diário. Isso é uma nova classe média mundial. Ora, é um intervalo demasiadamente grande. Uma coisa é gastar 10 dólares, 30 reais, ou gastar 300 reais por dia. Isso num país periférico, subdesenvolvido, como é o Brasil, que a intelectualidade paulista não entra na teoria marxista-dependência. É hostil. Entendeu? É pró-Europa. Está no figurino, aquilo que eu chamo de figurino francês, que eu venho denunciando há anos, e que se consubstancia nessa quantidade de intelectuais da USP, da Unicamp, que frequentam os jornais, as editoras. Essa gente não entende a periferia, não entende o sistema. E acha que o Brasil pode ser um país não latino-americano, pode ser uma extensão da Europa. Isso todos são misérias da nossa intelectualidade. E de uma intelectualidade muito afeita ao governo e pouca resistência. Como dizia Sartre, para dizer de um francês, basta um dia de inverno e as moscas morrem. É uma intelectualidade que não resiste a 15 minutos de solidão. Percebe? É grave isso. Porque um intelectual tem que ser um intelectual contra a ordem. e não pode ser o sujeito que doura a pílula. Então, a tua referência a Chaui implica que nós temos que fazer um acerto de conta entre os intelectuais e dizer claramente que a grande maioria dos intelectuais está aqui submetido a uma razão de Estado e uma razão burguesa. Não são intelectuais rebeldes. Ainda que vocifere para algumas palavras e se crache em classe média como tem feito a Marilena Chaui. Olha, o que nós podemos usar de paralelos na América Latina? Qual é o grande crime do petismo de sua liderança máxima que é o Luro? É que em longos 13 anos eu não estou falando de dois anos de quatro de oito de dez eu estou falando de treze longos anos nem Lula nem Dilma convocaram nosso povo para votar uma única vez. Uma única. O tempo inteiro era parlamento o tempo inteiro era negociação o povo aparecia há quase quatro anos para votar e continua do mesmo jeito e não vão nunca abandonar isso porque o Lula o petismo é o que eu chamo de um liberalismo com tonalidade de esquerda só porque pratica a caridade cristã. Vamos colocar as coisas chamar as coisas pelo seu nome só isso. Hoje a igreja católica com o Papa Bergoglio está à esquerda do petismo porque na missa em Santa Cruz de la Sierra em la media luna boliviana o Papa Bergoglio disse muito claramente que o problema é o capitalismo é algo que não está no discurso do Lula não está no discurso da Dilma eles ficam ah direito os golpistas não, cadê o sistema capitalista o Papa está à esquerda então você veja o atraso eu coloco isso para dizer que não é um problema de que a história venezuelana não permitiu porque a história venezuelana foi feita a partir do pacto del punto fijo um acordo a política de cogoios como eles chamam lá em que adecos e copeianos tinham um sistema político que durou 50 anos quando toda a América do Sul estava em ditaduras a Venezuela era democrática e Carlos Andrés Pérez era a figura mais importante da social democracia que criou inclusive a OPEP a OPEP não foi criada pelos sheiks árabes foi uma proposição venezuelana e era muito difícil Hugo Chávez vamos deixar claro aqui para as pessoas que nos escutam ele tentou um golpe cívico militar contra um governo constitucional porque no começo eu estranhei digo opa são golpistas do velho tipo não era gente que tinha entendido o seguinte a chamada ordem liberal democrática estava exaurida na corrupção e num estado opressor a riqueza petroleria da Venezuela fluia para fora e para a classe dominante eles se insurgiram contra um governo liberal democrático burguês com um golpe cívico militar perderam acumularam resistência na cadeia durante dois anos saíram da cadeia da forma mais popular e fizeram um processo constituinte que o nosso de 88 é uma vergonha do liberalismo conservador e irracionário só estudar isso aí ver não vou me estender aqui então veja que o bolivarianismo na Venezuela tem algo a nos ensinar ele não pode ser exportado mas o que ele pode nos ensinar que não se faz governo sem povo mas sem povo em movimento então o Hugo Chávez teve a virtude ele dizia o seguinte um regime representativo é insuficiente nas condições de um capitalismo dependente é preciso um regime uma democracia participativa e protagônica daí que ele ele chamou referendos revogatórios fez uma nova constituição e sucessivas eleições não só para presidente da república para o congresso constituinte para o parlamento mas ele combinava isso com os plebiscitos as grandes questões da economia do estado da cultura e da política foram decididos na Venezuela em plebiscitos você veja a nossa pobreza e a pobreza a miséria do petismo entendeu desse sistema petucano canalha que nos governa que ainda nos governa em 2017 ainda nos governa está exaurido e vai aparecer em breve essa exaustão histórica que já para amplos setores se configura de maneira clara então além disso o Hugo Chávez não só fazia os plebiscitos no marco constitucional de uma democracia participativa e protagônica mas fazia algo mais relevante mobilizava o povo em multitudinárias manifestações eu vivia um primeiro de maio na Venezuela era uma coisa descomunal enquanto lá CUT e o sindicalista estavam sorteando carros e ouvindo dupla sertaneja em São Paulo as massas marchavam em Havana e em Caracas em marchas gigantescas comandadas por quem? pelo Chávez então aqui o sino o Lula é tão cínico como liderança eleitoral não política que o petismo desenvolveu um discurso para blindá-lo o que que dizia? não a correlação de forças não é favorável nós somos responsáveis por isso como? nosso regime é presidencial o presidente tem que convocar o presidente convoca o povo o Lula nunca fez isso nem a Dilma então veja que expõe suas misérias e o Chávez fazia o contrário então dá pra exportar o modelo bolivariano? não como não dá pra exportar o modelo cubano? não dá pra exportar nem a revolução francesa entendeu? nem a revolução inglesa que os ingleses naquele desmedido nacionalismo chamam de gloriosa não dá pra revoluções não se exportam mas nós podemos aprender com a experiência nessa aprendizagem eu quero dizer o seguinte não existe nada de virtude venezuelana bolivariana que não possa ser aplicado aqui entendeu? não é uma um atavismo histórico que nos coloca nessa situação como uma herança colonial que eles também tiveram mas era muito difícil para os venezuelanos sair de um regime democrático eles disseram isso aqui não vale mais nada por que não podemos fazer isso aqui? não podemos fazer isso aqui porque essas forças têm um compromisso com essa ordem completa uma identidade são unicarne não querem mover e estão aí Lula chamando perdão aos golpistas e a Dilma pedindo o que? perdão aos paneleiros que é aquela direita estão tudo aí armando o que? um comitê eleitoral para voltar ao governo e para manter as coisas exatamente como elas estão talvez fazer um pouquinho de caridade porque o Temer já está fazendo todas as reformas que o capital quer agora se o Lula volta eventualmente está sendo gravado aqui eu digo ele aprofunda a crise porque ele vai fazer uma nova reforma da Previdência para completar essa que a canalha não consegue fazer ele vai mover a manivela na mesma direção não vai fazer uma política de ruptura e nem sequer vai conseguir fazer uma política social blanda como foi feito até agora então eu quero te dizer claramente que se tu está sugerindo aí que lá tinham condições especiais eu digo falso aqui as condições e responda como vinculo com as tuas questões quando em 2013 ocorreu aquela explosão que era um espontaneísmo das massas as massas estavam dizendo claramente que o sistema estava exaurido por que a esquerda não pegou aquilo eu peguei aquilo escrevi sobre aquilo dizendo esse é o caminho o petismo o que que fez nós vamos esterilizar isso aqui então teve oportunidade e então eu não diria que aqui tem algo especial que não nos permite porque na Bolívia o governo Morales e a hegemonia da revolução democrática e cultural atua em outra direção e no Equador a revolução cidadã atua no Equador fizeram auditoria da dívida a despeito da degeneração atual e mesmo na Venezuela depois da morte de Hugo Chávez o impressionante é que é num governo que tem uma inflação de dois mil ao ano que tem sérios problemas de corrupção de degradação política a grande massa diz o seguinte esse é um governo ruim mas é o nosso governo do lado disso tem uma direita e tem embaixada de Washington nós ficamos pro lado de cá isso nós não temos aqui daí a derrota histórica do petismo são a miséria mais abjeta mais viu que não pode ser contemplada por nós eu faço questão de assinalar isso de frente para as câmaras dizer claramente eu não participo desse embuste mas minha existência política é denunciar e esparir uma nova esquerda uma esquerda radical revolucionária que não tenha nenhum medo ao contrário tem que ter como virtude afirmar a necessidade de uma revolução brasileira é são um conjunto de autores primeiro que não é a teoria da dependência é a teoria marxista da dependência segundo são esses autores brasileiros e um conjunto de autores latino-americanos que pensaram como ninguém o desenvolvimento capitalista dependente e que essa foi uma página aqui que é a melhor página das ciências sociais latino-americanas discutida na Europa na Ásia e nos Estados Unidos que passou em branco pelo Brasil pela hegemonia da USP e da Unicamp que é basicamente um pensamento conservador e que no terreno da esquerda divulgou Gilberto Freire Celso Furtado que não entende Fernando Henrique Tomado e claro e gente com quem eu tenho apreço que é Caio Prado Júnior que era dentro do Partido Comunista visto como um cara de esquerda e um cara mais vinculado a André Gunder Frank e por isso não era muito bem aceito dentro das filas do Partidão mas excetuando ele os demais são autores absolutamente conservadores dentro do establishment aqui no Brasil o establishment tem tesão por Gilberto Freire mas Gilberto Freire fica a anos luz de um conjunto de autores nossos a começar por Lima Barreto na literatura e tudo isso que não tem nem comparação segundo Darcy Ribeiro e tantos outros apesar do apreço do Darcy Ribeiro pela obra do Gilberto Freire e todos esses autores são fundamentais por quê? porque eles teorizaram a revolução latino-americana brasileira eles não estavam interessados em pensar o capitalismo dependente periférico como um capitalismo que pudesse se viabilizar como um país nós repetir aqui nos trópicos a via clássica inglesa idealizada porque eu já disse aqui o liberalismo nunca foi ilustrado lá nunca foi um bom angu lá na Europa ao contrário o liberalismo massacrou a classe operária impiedosamente sem vacilação nos países centrais enquadrou aqui na periferia pior ainda então a teoria marxista da dependência é a única base teórica que nós temos para pensar a revolução brasileira isso foi bloqueado por isso que a nossa intelectualidade é impotente mas agora tem toda uma juventude no Brasil quando eu voltei do meu doutorado no México divulgando a TMD era uma andorinha sozinha hoje dezenas e dezenas se espalhou para o Brasil vai crescer cada vez mais e com a dissolução do sistema petucano a única explicação sólida é a velha TMD com os aportes teóricos que um conjunto de intelectuais jovens estão fazendo hoje e que só pode apresentar-se não como uma peça de um programa de pós-graduação mas só pode apresentar-se com vitalidade se pensar a revolução brasileira teoria e praxis intimamente vinculada então todas as virtudes para a TMD e diria repetindo o Gunner Frank se a teoria marxista da dependência está morta viva a teoria marxista da dependência e a luta de classe porque é a partir dela que nós vamos pensar a teorização do Brasil isso implica em jogar para fora todos esses autorezinhos de moda que ocupam a cabeça da direita com razão mas de maneira inadvertida setores da esquerda que lentamente nós lá no instituto publicamos pela primeira vez Subdesenvolvimento e Revolução do Rui Mauro publicamos Capitalismo Dependente da Havana e estamos soltando agora Socialismo Fascino do Teutônio dos Santos livros que estavam há 40 anos publicados em vários idiomas e aqui não entendeu durante a ditadura e depois durante a democracia como publicamos a genial obra Mito e Verdade da Revolução Brasileira do Alberto Guerreiro Ramos um intelectual de envergadura extraordinária autor de A Redução Sociológica um autor indispensável eu diria o maior sociólogo que o Brasil já teve para a heresia diante da concepção uspiana que inclusive mitifica em grande parte a obra importante de Florestan Fernandes de quem eu fui discípulo escrevi sobre ele conheço toda a obra dele li sistematicamente e sei as virtudes de Florestan mas sei os limites de Florestan Fernandes ademais reconhecido por ele próprio em não poucas entrevistas e em alguns contatos pessoais escassos que eu tive com o próprio então a teoria marxista da dependência agora é essa fronteira aberta do conhecimento da crítica e de recuperação de uma perspectiva crítica e de um programa para a Revolução Brasileira estamos retomando aquele ponto cego lá de 1964 interrompido pela ditadura num momento dramático que é de crise do sistema político e de uma crise econômica sem precedentes a burguesia não tem outra coisa a colocar no lugar exceto aumentar a repressão e a dose de exploração e a esquerda não tem outra coisa que não afirmar sua vocação para o socialismo ou o novo fracasso se avizinha é uma poucas são as gerações que se defrontam com uma conjuntura tão fecunda tão dramática uma lógica das situações extremas agora aqui não há alternativa 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 não há alternativas não há alternativa